Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Tem um churrasco de turma, sempre traz um violãozinho, né? E começa a tocar aquelas bolas, né? Eu, 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 eu sou marinheiro e primeira velha. Primeiro eu fiz o castão, né? Quando a gente casou e tal, né? Eu não sei se tinha isso, mas acho que todo mundo sabia o que tinha que fazer, né? Sim, sim. Ninguém passou isso pra gente, né? É. Quem falou, ó. Fazer, talvez, né? Tem que ir. Tiruja, a Gabi é a primeira filha que tá casando. Não sei. Chega na segunda vez ou já dá outra? O primeiro e o único. Só tem ele. Acho que ela levou lá pra lá ler, né? Vamos dar uma treinadinha pra ver se eu consigo andar sem muleto lá? Consegue? Tem um quadrado? Tem um quadrado? Tem um quadrado? Sim. Tava indo lá? Não. Tem um quadrado? Tem um quadrado? Tem um quadrado? Vários deles estão aqui hoje, mas você não estava lá. Vamos, padrinhos! Minha primeira festa foi na sua última república. Vários amigos seus estavam lá, mas você não estava. E devo lhe agradecer pela insistência. Ou será que devo agradecer a pinguinha de banana? Nessa mesma festa, me senti um pouco mais em casa por encontrar dois velhos conhecidos meus. Um morava com você naquela época. O outro mora nos nossos corações. E hoje vemos que é muito mais do que isso. É termos transformado nossas diferenças em qualidades complementares. É sabermos encontrar o equilíbrio. É o companheirismo que temos hoje. Queremos que sempre seja assim. E como a gente se acostumou a dizer, lhe amo muito. Lhe amo. Você está feliz? Muito. Você. Também. Eu achei que ia trabalhar com você. Eu também. Achei que ia trabalhar. Achei que eu não ia ficar nervoso. Quando eu comecei a ficar nervoso, achei que não ia precisar falar. Quando eu comecei a falar, eu achei que eu não ia terminar. Falou. Falou lindo. Eu não estou esperando que eu fique tão bonito. Eu não estou esperando que eu fique tão bonito.